Opa família, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley. E bom, hoje aqui eu trouxe um tipo de vídeo pra vocês muito diferente, que é uma das coisas que eu fiz nesses últimos dias que eu tô aí, né? De férias. Dessa vez foi um dos dias mais incríveis da minha vida, porque eu ganhei muitas coisas, comprei muitas coisas, me diverti muito e conheci uma amiguinha minha. Fora que eu conheci alguns influencers aí, famosos, entendeu? E hoje aqui eu vim mostrar pra vocês como foi meu dia. Se você gosta de tipos de vídeos assim, deixa o like que é assim, a gente traz todos os dias. Capiche? Capiche. Bom, vamos pro vídeo. Como você está, cara? Ampix? Sim, gente. Estou no evento de anime. Vou ficar com o Pedro. Bora lá. Ah, Pedro, o que você acha do evento de anime? Ele gosta da massa. Tá massa. Rapaz! Você encontra... Olha o Thomas Shelby, gente. Thomas Shelby. Só vou gravar, mostrar. Olha o wedding, mano. Tem o wedding aqui. Ah, é, mano. Oh, mano, tá atacar. Não, vou chegar nele aqui, peraí. Oh, oh. É, isso aí, vai, 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 vai. Sim, um canal no YouTube de dublagem. Ah, eu acho que... O planeta, os otaku, onde eles fazem festas. Foda. Vamos ver o que tem aqui. Foi tranquilo o evento. Até que uma hora eu encontrei uma menina vestida de Bakugou. E na hora, não pensei duas vezes. Fui tirar uma foto. Bom, depois de ficar meia hora encontrando meus amigos, eu finalmente encontrei ele. Olha, estamos aqui no evento de... Tá, tá gravando certinho. Tô não, ali, ó. Tô fumando ali, ó. Estamos aqui no evento de Aníbi. E esse do além, né? Amigo, vem aqui falar comigo, mano. Ó, tudo agora. A outra fugiu ali, ó. Tá ali, ó. Cara, você também, velho. A outra tá ali, ó. Essa aqui, ó. Essa preta, ali, ó. Persegue, persegue, persegue. Perseguição, vai, policial. Persegue, bora, bora. Bora, perseguição, policial. Ela aqui, a gente, persegue, bora. Tava pensando aqui, meu, cheguei em alguém aleatório. Alguém não tá nem fantasiado. Chega assim, ô, mano. Tira uma foto aqui, por que que eu sou muito teu fã, cara? Simbora. Vamos. Chega nessa aí, ó. O cara não tá nem fantasiado, mas chega. É qualquer NPC, tá ligado? É qualquer NPC, qualquer NPC. Procura um NPC. Tá certo. Vem com aquela menina ali, bora. Vem com aquela filha. Vai lá. Vou preparar logo a porra do céu aqui. Opa! Tá porra, gente. Pronto. Obrigado. Você que é a bordo, é que eu não consigo ver. Oi. Você tropeçou em mim. Dá pra escutar, não? Vai. Pode falar. Eu acho que tem gente aqui. Vai a gente tirar foto. Tu acha que tem gente aqui? Eu não tô vendo ninguém, não. Poxa, eu também não, ora. Ô, Fernando. Ele disse que tem gente aqui, mas não tô vendo ninguém, não. A Sakura. Bora jogar pra ficar a Sakura ali. A Sakura? O Chigarro fugiu. Ih, rapaz. Eu vou passar vergonha, eu tava falando sério. Caralho, mano. Esse tempo todo eu não tava gravando. Mentira. Era mentira mesmo. Noob. Tua direita. Minha direita? O Noob. Você fica ali? É. Nome do passado. É, noob, é? Gente, tô mostrando aqui pra vocês. Evento de anime. Bonitinho. Eu não encontrei ninguém que conhe... Ah, eu conheci algumas pessoas aqui, mas tá foda. Embora. Não saí no palco. Tava pensando em sair da porrada com alguém aqui. Porrada? Gente, eu vou escolher. Caralho, não escolhe não. Vou escolher onde pôr. Não, vou escolher um de boa, vou escolher um de boa. Pega um moleque aí, molequinho. Molequinho é um pôr. Molequinho de pós-play. Ó o seu tamanho, cara. Que moleque é desse? Gente, se é um trogodito, eu vou chamar o Thor. Thor, irmão. Caralho, será? Foda, é foda. Vai tacar só uma machada lá na nossa. Tem machada de papelão lá, não mata ninguém, não. Mata não, mas... Mata ninguém, não. Pô, susto da pôr. Bom, e pra finalizar com chave de ouro no nosso passeio pro evento de anime, o Eswin teve que passear e encontrar o seu personagem favorito. Que caso vocês não sabem, é a Shika Fujiwara, a minha personagem favorita de todos os animes. Ah, meu... Esse é um pôr, foda-se. Não, eu vou tirar contra o pé lá agora. Segura aí, não. Prepara esse seu lanche. Segunda rodada, Miguel Lima e David. Segura, segura, segura. Miguel Lima e David. Miguel Lima e David, por favor. Miguel Lima e David, por favor. Miguel Lima e David, Miguel Lima. A felicidade genuína de um homem. Só bem aqui mesmo. Obrigado. Eu sou muito fã dela. Depois desse momento mágico, eu e Pedro e companhia fomos pro shopping para andar um pouquinho mais, né? Até porque eu precisava encontrar minha amiga. Porém, na saída do shopping, aconteceu umas coisas meio inusitantes. Gente, que coisa mais linda. Pessoas estranhas fazendo um exercício no meio do shopping. Ainda bem que eu não conheço eles, viu? É isso mesmo que você acabou de ver. Você viu um cadeirante fazendo flexão. E você não consegue fazer. Parabéns. Eu não preciso dizer mais nada. Mais pra frente, eu encontrei minha amiga, que é a Bárbara. Fiquei conversando com ela e tal. E foi muito legal eu reencontrar alguém que eu conheci na internet. Top, pessoal. Esse é vídeo, pô. É vídeo e você falou que era foto. Sim. Esse é... Sim. É vídeo, tá? É vídeo, pô. Aparece também, mano. Turma. Ela tá louca, gente. Ela tá louca. É, meu, Luquinha, meu. Luquinha. É isso, sim. E pra finalizar com chave de ouro de verdade dessa vez, eu juro. A gente encontrou dois influencers de TikTok muito grandes no shopping. Basicamente, eu encontrei a Isa e o Gabriel Félix. Dois TikTokers muito picas. Oi, gente. E aí, galera. E aí, galera. E aí, galera. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Um dos dias mais incríveis da minha vida. Eu coloco no top 10 dias incríveis da minha vida. E obrigado por ter assistido até aqui. Se quiserem vídeos mais assim, Mais descontraído, mostrando um pouquinho do meu dia. É... Só comentar. Obrigado por assistir. E tchau. Mudei o... Mudei o... Mudei o... Mudei o... Legenda Adriana Zanotto